Estúdio Show Livre com o mestre Osvaldinho da Cuíca e seu convidado João Borba. O Osvaldinho, eu nem pergunto mais nada, porque ele já vem aqui, já até levou a nossa frigideira da cozinha para poder tocar, porque ele esqueceu a dele. Você vê como ele frequenta a casa. João, tudo bom? Como é que você está, rapaz? Tudo bem, graças a Deus. Tenho ordem. Ô, João... Obrigado pelo convite. O que é isso? Você tem um lugar... Se você conseguir tirar o Osvaldinho daqui, você pode pegar o lugar dele. Não, tirar o Osvaldinho, não. Osvaldinho é meu amigo e ele merece o lugar que está e merece muito mais do que isso. Ô, João, eu estava vendo o release histórico, você trabalhou em cinema, trabalhou em teatro, quer dizer, samba e várias artes por aí. Como é que é esse lance? Tem algumas coisinhas, né? Tem algumas coisinhas a gente por aí. Eu fiz trabalho com o Solano Trindade, com o Dalmo Ferreira. O Solano é o quê? Era um grupo de teatro? De teatro, justamente. Um grupo de teatro popular brasileiro. Fiz com a Raquel Cambinda também, que é a filha dele. Mas você fez como? Você atuou, João? Cantando. Cantando. Ah, tá. Sempre cantando. Nada de ser aquele famoso ator e atriz, né? Não, porque senão eu ia tirar o lugar do Tony Ramos, esse cara aí, pessoal. Agora, ô, João, você foi comentarista de carnaval para a TV Cultura, né? Fiz, fizemos. Que ano foi? O Dalí também fez com a gente lá? 2003. 2003. E esse ano, você tá acompanhando as escolas? Qual o samba que você acha que tem uma cara de vencedor esse ano, hein? Eu não tô acompanhando muito bem, mas eu sei que o samba do Rosas tá muito bom. Falaram que tá muito bom. O samba do Vai Vai também. Então, é um dos bons também. O Camisa, né? Tá meio chubrega, né? O Camisa, eu não sei porque... Camisa do... É, não ouvi o samba do Camisa, mas... Ah, só vem um aqui, só. Você me encheu, só. Aliás, peraí, não ouvi, não. Tô mentindo. Eu ouvi o samba do Camisa e gostei, sim. É bom também, João? É bom, sim. Agora, João, você lançou um disco recentemente, você fez uns espetáculos recentemente, resgatando sempre o samba paulista. Como é que é esse trabalho aí? Eu tive a felicidade de ser convidado pelo Pelão pra fazer o Sesc Santana, no dia 18 e 19 de janeiro, com o Quinteto, que são os meninos que a gente conheceu, começou com a gente também, que a gente adora, com o Wilson Moreira, meu grande amigo, e Ney Lopes, também é grande amigo da gente. E esse projeto foi o quê, João? As quintas, samba das quintas, parece que. Ah, tá. O Jardim fez também, né? Mas não tinha alguma coisa específica, tipo resgatar o samba paulista? Não, não, não. Era mais uma reunião mesmo de amigos, né? Eu tive o prazer de ser convidado pra participar desse show. Não é, nem seria a representação de São Paulo e Rio, seria a representação de sambistas, né? Ah, sim. Isso. E a pérola esse ano, hein, João? A pérola vem bem, viu? Sério, né? Vem mesmo, vem falando do comércio e tal, da história do comércio. Vem muito bem, sim. Você não desfila mais, não, João? Eu desfiro na Vera Guarda. Ah, na Vera Guarda. Ó, não parece, né? Tão jovem assim mesmo. Só o cabelo branco que entrega, né? Não, é que eu pinto um por dia, amor. É por isso. E tem disco novo por aí, João? Não, estamos tentando fazer. Esse ano eu devo gravar, graças ao amigo Eduardo Godin e ao Eron, a gente talvez vá fazer um CD em homenagem a Jorge Costa. Ah, que legal. As músicas dele. E foi convidado também pela Quilombola, um pessoal amigo da gente, uma ONG aí, pra fazer um samba meu a respeito de São Paulo. Os Valdinho já fez também, né? O pessoal já fez também. Também, talvez, nunca fiz CD, vou fazer dois de uma vez. Pô, tô sentindo firmeza agora. Pô, muito obrigado, João, por você ter vindo aqui. Aliás, você conhece a vizinha do Osvaldinho? A vizinha dele ligou aqui reclamando, cara. É? É, porra, estamos... Osvaldinho, essa vizinha como é que tá aí? Você se livrou dela já, não? Não, é um papo sério. Não, eu não dirigi a música pra vizinha nenhuma. Eu me inspirei, em algum momento que você vê, em um retrato real de São Paulo, e fez a música, a música fica aí. Agora não tá dirigida, agora, quem quiser botar a carapuça, põe. Mas não é pra vizinha nenhuma, eu tenho respeito de todas as minhas vizinhas, tiro o chapéu pra elas. Esse é pra todas as vizinhas. Então vamos fazer uma homenagem às vizinhas aí? Continuando tocando, não é, Osvaldinho? Obrigado, Osvaldinho, por ter voltado aqui. Você que é o nosso frequentador aqui, assina a terceira vez. Você é o cara que mais veio ao Estúdio Show Livre. Muito obrigado por você ter vindo, apesar de não ter falado muito hoje, né? Tem um grande convidado, João Borba. Obrigado, viu, João, por você ter vindo também. Eu que agradeço, obrigado. E vamos lá, vamos continuar. Espero fazer que o Osvaldinho voltar mais vezes. Com certeza. O samba, ó, a gente fez esse projeto de Carnaval 2007, mas agora durante o ano a gente vai sempre estar trazendo aqui. Porque o Show Livre é um espaço aberto para todas as manifestações musicais do planeta. Muito obrigado. Obrigado. Estúdio Show Livre com Osvaldinho da Cuica e João Borba. Se eu conseguisse que você me ouvisse eu dizer que te amo A minha vida não iria estar em total desalinho Meu sentimento seria argumento pra lhe convencer a me querer E eu jamais iria viver sozinho Se eu conseguisse que você me ouvisse eu conseguisse que você me ouvisse eu dizer que te amo A minha vida não iria estar em total desalinho Meu sentimento seria argumento pra lhe convencer a me querer E eu jamais iria viver sozinho E eu jamais iria viver sozinho Aquele seu sorriso abriu em meu peito um mar de esperanças Dando alegria que dá um brinquedo querido a uma criança Eu queria de novo te ver mais com o tempo e não só de relance Pois eu tenho certeza que a dona seria um lindo romance Quero te falar do meu sofrer Do meu pena, do meu viver Como é triste a solidão No momento eu vou me ouvisse eu conseguisse que você me ouvisse eu dizer que te amo A minha vida não iria estar em total desalinho Meu sentimento seria argumento pra lhe convencer a me querer E eu jamais iria viver sozinho Aquele seu sorriso abriu em meu peito um mar de esperanças Dando alegria que dá um brinquedo querido a uma criança Eu queria de novo te ver mais com o tempo e não só de relance Pois eu tenho certeza que a dona seria um lindo romance Quero te falar do meu sofrer Do meu pena, do meu viver Como é triste a solidão No momento eu vou me emocionar Então vou deixar falar O meu pobre coração Então vou deixar falar O meu pobre coração Então vou deixar falar O meu pobre coração O meu pobre coração Então eu vou deixar falar O meu pobre coração Do meu pêrito Do meu amor Eu quero te vou fazer